E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal Neuralizando e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um Facebook sem número de telefone Bora pro vídeo? Mas antes da gente continuar, eu quero apresentar pra vocês o PDF Element Pro Trata-se de um software que permite você pegar um documento PDF já salvo que alguém te envia ou que você tem aí salvo no seu computador e editar logotipo, imagens, adicionar, remover você também pode editar todo o texto, pode corrigir erro, pode apagar uma palavra pode adicionar palavras, pode adicionar marcações nesses textos pode adicionar caixa de texto, pode adicionar também, por exemplo, setinha, uma bola, um círculo qualquer coisa que você quiser e por fim, você pode converter esse documento para você editar ele também no Word e salvar ele no formato Word do jeitinho que você quiser Pra vocês conseguirem fazer uma conta no Facebook sem utilizar um número de telefone é muito simples vocês vão abrir aqui o navegador nada de tentar fazer pelo próprio aplicativo do Facebook, ok? vamos no navegador vamos acessar facebook.com vai clicar aqui em criar nova conta vamos clicar em avançar digite o seu nome e o seu sobrenome eu vou colocar aqui um nome fictício só para efeito de teste para vocês verem vamos colocar a data de nascimento dessa pessoa, dono desse Facebook vamos colocar aqui que ele nasceu em 1974 novinho masculino clique em avançar nesse local vai aparecer o seu número de telefone se não aparecer, tudo bem não precisa se preocupar o que a gente vai fazer agora? agora a gente vai instalar este aplicativo que eu vou deixar ali na descrição vocês vão criar uma conta nesse aplicativo vocês podem usar um e-mail válido ou pode colocar qualquer e-mail que vai funcionar desde que o e-mail tenha um formato válido feito isso clique em create vale ressaltar que se vocês quiser manter o número é interessante vocês utilizar um e-mail válido agora vamos clicar em continue vai ter uma breve verificação para ver se você é um robô ou não agora clique em not know depois skip don't you to use location e aqui vocês vão colocar a numeração com 3 dígitos que é referente ao código diário vocês podem utilizar 3, 2, 1 que é o que mais funciona seleciona um desses números que aparece novamente clica na segunda opção not know e skip agora aqui no centro da tela vocês vão clicar uma, duas vezes e uma terceira vez em cima do número que vai copiar o número para a área de transferência vamos voltar para o google chrome e aqui no google chrome a gente vai colocar aquele número que a gente acabou de copiar para isso vamos apertar o zero, segurar para colocar o sinalzinho de mais, sinalzinho de adição depois o número 1 que vai representar o código diário dos Estados Unidos mais um depois vamos colar o número que a gente copiou avançar vamos criar uma senha para essa conta vamos colocar qualquer coisa aqui aqui você decide se quer carregar os seus contatos do seu telefone vou colocar para não carregar a segunda opção e pronto, já está criando a conta agora a gente vai receber aquele código que vocês acabou de ver lá em cima 82979 esse é o código de ativação do nosso facebook o nosso facebook sem número que na verdade a gente está utilizando um número virtual para poder fazer a ativação pronto, aqui está um lembrete do nosso número de telefone e a senha que a gente vai utilizar para entrar no facebook toda vez que a gente for precisar e aqui nesse local a gente vai colocar o código que a gente recebeu para poder confirmar a conta e poder utilizar ela normalmente depois disso a sua conta está ativada você poderá utilizar ela da forma que você quiser pode adicionar uma foto pode carregar seus contatos pode utilizar ela da forma que você bem entender muito simples, não é mesmo? espero que vocês tenham gostado deste vídeo se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau